Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe. Meu nome é Mariana. Estamos aqui em uma viagem, estamos em Vigo agora. Tivemos uma noite maravilhosa ontem, não é amor? Sim, uma viagem muito boa. Desde ontem a gente saiu de casa ontem de Cascais, eles pegam a gente na porta, numa van excelente com Wi-Fi, com água, com tratamento especial. Tem até banquinho para você subir assim, ele abre e fecha a porta. Você não faz um esforço na sua vida. Pensa que na próxima viagem você vai no Juntinho de novo. É isso aí. Tchau. Vigo tem uma grande importância na atividade pesqueira para toda a Europa. E aqui foi eleita uma das maiores feiras de Natal de toda a Europa. Vigo é uma cidade da Espanha que fica na fronteira com Portugal. Cerca de 5 horas de hoje. Se inscreva no Juntinho de novo. Se você também quiser viver essa magia incrível, entre em contato conosco através do nosso site ou através das nossas redes sociais. Greco Rhodes, seu destino em boas mãos.